Toda a vida é sagrada. E no centro de toda a criação está o ser humano, a primeira realidade sagrada que Deus criou. A vida humana, o homem, centro da criação, é o critério do bem e do mal. A ética negro-africana é antropocêntrica e vital. A ética negro-africana é antropocêntrica. Os homens livres e os escravos. O rei não se confundia com o comum dos mortais. Ao cometer incesto com a irmã, tornava-se o sem-família, o que o capacitava a governar todas as famílias. O ato incestuoso e a iniciação lhe davam poder sobre os encantamentos, o poder dos feiticeiros. Quando o rei aparecia, sentava-se numa cadeira de marfim e trazia braceletes de ferro e marfim. Ou então, vestuário artisticamente tecido. Ou ainda, certas peles de animais que lhe estavam reservadas. Na cabeça, um boné bordado. E ao ombro, uma cauda de zebra. Diante dele, as pessoas se ajoelhavam e lançavam poeira em cima da cabeça antes de implorar a sua bênção, que ele dava estendendo as mãos e mexendo os dedos. Por vezes, nas grandes manifestações, ele se levantava e, junto com os poderosos do país, entregava-se a uma dança reservada, cujo ritmo era cheio de pompa, de gravidade e de graça. Esse rei e o seu povo conheciam as artes da guerra. Dizem que os atiradores reais eram capazes de lançar sucessivamente 28 flechas antes da primeira flecha disparada se cravar no chão. A África era um continente de escravos e de senhores de escravos. No reino do Congo, a aristocracia empregava escravos no cultivo dos campos. Entre os negros alçás, escravos eram comprados e vendidos, usados como soldados e lavradores, servindo ainda de moeda para transações comerciais. Assim, quando europeus e africanos se encontraram, ambos já sabiam muito bem o que era escravidão. Entre os bacongos do estuário do Zaire, a palavra para sol é tango, uma palavra que significa tempo, tempo presente, hora, ocasião, tempo favorável, momento preciso. Assim, quando um bacongo quer saber que horas são, ele pergunta, que sol é? Para muitos povos africanos, o sol simboliza a transição entre a vida e a morte. Quando o sol desaparece da vista humana, os bacongos dizem que ele é a canoa que transporta almas para o mundo dos mortos. No século XVIII, houve uma alteração no contingente negro de nossa população. Enquanto traficantes de escravos de outras regiões brasileiras permaneciam nas rotas de Angola e do Congo, a Bahia passou a enviar navios para a costa de Mina e, em seguida, para o Golfo de Benin. Começou a receber ondas sucessivas de Jejes, de Nagoas e, em menor escala, de Alsace. Ela desceu do céu Trai radar de branco Coberta com mel A expressão Jeje designava grupos étnicos do antigo Dalmé, como a gente Fon. A expressão Nago referia-se a grupos étnicos de língua Yorubá. Esses agrupamentos vieram para dar a definição única da fisionomia biológica e cultural da gente da Bahia, de Recife e de São Luís do Maranhão. Os Jejes trouxeram seus Boduns. Os Nagôs trouxeram seus Orixás e seus Orixis. O africano, para tudo, ele tem o cântico, ele tem o oriqui, ele tem a forma de saudar, não é aquela coisa, né, de meu pecado, meu erro. O Orixá não tem pensamento negativo. O negócio que o Orixá castiga, o Orixá não castiga ninguém. O Canoblé é uma religião que, para ela, a nossa formação é toda mística, é toda particular. É uma coisa que vai no sangue da pessoa. Ei, 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 epa! Ó Yaô, grande mãe! Yaô, beleza preta! No ventre do vento! Dona do vento que desgrenha as brenhas! Dona do vento que despenteia os campos! Dona de minha cabeça! Os Orixá eram vizinhos dos iorubanos. É provável que eles sejam um povo autóctone, coisa mais do que rara na história da humanidade. Ainda no século XIV, os Orixá se viram envolvidos pela maré islâmica que se espraiou pelo continente africano. Aprenderam a ler e a escrever em árabe. No início do século XIX, chegaram ao Brasil onde foram chamados malês, promovendo insurreições sanguinárias contra a escravidão. As nações do Orixá eram florescentes e das mais adiantadas da África Central. Era de prever que uma nação assim, aguerrida e culta, não poderia fazer passivas máquinas de plantio agrícola. Por sob a ignorância e brutalidade dos senhores brancos, o islamismo organizou-se em seita poderosa. Os iorubás eram um povo, não uma nação. E retraçavam a sua origem a cidade de Ifé, espaço ancestral que se tornou célebre pelo requinte de suas esculturas de metal. No Brasil, os iorubanos foram chamados nagôs.